Acaba amanhã o prazo para quem recebe algum tipo de benefício do INSS fazer ali o cadastramento para marcar e agendar a perícia para continuar recebendo. Se não fizer a perícia, cancela o benefício. Eu estou aqui com o Jairo Neto, que é especialista em Direito Previdenciário, que vai explicar melhor para a gente, né Jairo? Boa tarde. É isso mesmo, amanhã encerra o prazo. Quem não agendar essa perícia pode ficar sem benefício. Isso mesmo, Cristal. Boa tarde a você, boa tarde a todos aí de casa. Estamos passando pelo pente fino do INSS. Começou, o INSS começou a enviar as cartas para o agendamento dessas perícias lá em agosto desse ano. O prazo era para ter se encerrado dia 11 da semana passada e foi estendido até amanhã, sexta-feira, dia 19. Então, quem não realizar esse agendamento para poder ter seu benefício analisado novamente, poderá sim ter esse benefício suspenso. Como que a pessoa faz esse agendamento? Esse agendamento pode ser feito pelo 135, pelo aplicativo de celular Meu INSS ou pelo site do governo através do INSS. Jairo, as pessoas têm que ficar atentas para caso também não caia em algum golpe. O INSS vai mandar algum link, vai ligar ali pedindo alguma coisa ou a pessoa tem que ficar bem atenta com isso, né? Não, as pessoas têm que ficar muito atentas a isso porque o INSS entra em contato com as pessoas através de cartas. Então, se você não recebeu uma carta até hoje, liga no 135, que é o canal oficial do INSS, ou entra no site do governo ou pelo aplicativo Meu INSS. Jairo, mais ou menos quantas pessoas, o INSS tem que fazer o agendamento aí de mais ou menos quantas pessoas, quantos beneficiários? Cristal, lá em agosto era aproximadamente 170 mil beneficiários. Agora, falta aproximadamente 90 mil beneficiários. Ainda falta isso tudo? Isso tudo. E o prazo se encerra amanhã. É, mas é importante esclarecer quem precisa fazer esse agendamento. Boa! Quem precisa fazer esse agendamento? Esse agendamento tem que ser feito por pessoas que recebem o benefício por auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio doença, e está há mais de seis meses recebendo e não tem prazo para terminar esse benefício. Então, é um caso bem específico. Esse tipo de pessoa, sim, tem que fazer esse agendamento. Se a pessoa tiver alguma dúvida, é só entrar ali também no site, no aplicativo, que vai estar explicando tudo isso, né? Isso. Número 135, aplicativo Meu INSS ou no site do governo. Oi, Eloares. Eu tenho várias perguntas aqui, eu vou passar algumas perguntas aí para o especialista, né, que estão chegando aqui. Primeiro, doutor, boa tarde para o senhor. Eu queria que o senhor explicasse, tem muitas pessoas fazendo confusão, confusão entre perícia, né, e prova de vida, né? O prazo que esgota amanhã é perícia, né? É perícia, Eloares. Isso mesmo. A perícia tem que ser realizada às pessoas que ficaram, que estão recebendo o auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio doença, por um período de mais de seis meses e que não tem data para acabar esse benefício ou voltar a trabalhar. Tem aqui as pessoas dizendo que estão agendando perícia para fevereiro e março do ano que vem. Isso é normal? Realmente, isso é normal. Só que essa pessoa, se já estiver recebendo benefício, o seu benefício não vai ser suspenso. O que vai acontecer é, caso as pessoas não agendem, aí sim o seu benefício vai ser suspenso. Agora tem aqui, inclusive, a Fabíola dizendo o seguinte, ela fez perícia no dia 21 de outubro e até hoje não saiu o resultado. Demora, sim? Demora, Eloares. Infelizmente, o INSS está contando com um número extremamente alto desses requerimentos e infelizmente demora sim. O prazo médio aí é de uns três meses e se demorar muito tempo, a pessoa pode entrar na justiça requerendo o benefício, a concessão ou não desse benefício. A Sandra está dizendo aqui, doutor, falando o seguinte, ela está aguardando, agendou, está aguardando, só que enquanto não faz a perícia, ela não está recebendo nem da Previdência e nem da empresa. Ou seja, ela disse que ganhava um salário mínimo e meio e está há mais de seis meses sem ter nem o salário da empresa e nem o da Previdência. Isso também está acontecendo? Ô, Eloares, infelizmente está. E esse aí é o que a gente chama de limbo jurídico, que a pessoa não recebe nem da empresa e nem do INSS. Infelizmente, esse caso não é um caso só, está acontecendo muito e eu aconselho a pessoa a buscar um profissional, buscar a justiça para tentar receber o quanto antes esse benefício. Aqui tem muitas perguntas dizendo o seguinte, que as pessoas estão chegando lá com a perícia já agendada, quem já conseguiu agendar, e aí se o médico não comparecer no dia da perícia, diz que é agendado só para mês de junho, maio ou junho do ano que vem, ainda tem isso ainda, doutor? Além de demorar, ainda tem esse caso, o médico não comparece no dia e a pessoa aparece, a pessoa acaba pagando o preço por isso? Sim, a pessoa acaba pagando o preço. Infelizmente, esse sistema que a gente está vivendo e quem sempre paga o pato é o cidadão, é o cidadão de bem e é quem realmente precisa do benefício. E caso esse pedido seja só administrativamente, eu aconselho as pessoas a procurarem um profissional da área e judicializar o caso. Tem aqui, inclusive, ainda sobre esse assunto, aqui o Miguel está dizendo o seguinte, que ele estava com a perícia marcada para essa semana, chegou lá, olha essa história, ele demorou três meses, ficou três meses na fila de espera, fez o agendamento, ficou esperando três meses, chegou essa semana para fazer a perícia e o médico disse que estava doente e não foi. Ao invés de colocar um outro profissional, não, simplesmente desmarcou todas as pessoas que estavam agendadas para aquele médico e aí a pessoa volta lá para o final da fila, não tem prioridade nenhuma. E segundo ele, a previsão é que ele só vai se encontrar com o perito no mês de maio. Nesse caso, tem que procurar a justiça, tem que fazer o quê? Tem que procurar a justiça, explicar para o juiz a demora, explicar que já teve um agendamento e o médico perito não compareceu e tentar o quanto antes conceder esse benefício à pessoa que realmente está precisando e a pessoa, às vezes, está até passando por uma necessidade. Então, eu aconselho a buscar um profissional e judicializar esse caso, infelizmente. E está muitas pessoas aqui passando pela mesma situação, inclusive o Tayron está me lembrando aqui, é a mesma situação que a pessoa, não tem nome aqui na pessoa que mandou o questionamento, mas dizendo, doutor, que as pessoas que tiveram Covid e foram afastadas com atestado médico e estão com dificuldade para voltar para o trabalho porque não conseguem fazer essa perícia, ou seja, a Covid piorou a situação? A Covid piorou a situação e é um fato extraordinário que aconteceu e, querendo ou não, aumentou ainda mais a procura no INSS. Então, Luares, nesse sentido, acabou que atrasou ainda mais os requerimentos. Se a pessoa for, de uma forma simples, se não teve nenhuma complicação mais profunda, através da documentação o INSS pode analisar apenas a documentação sem passar por uma perícia presencial. Agora tem aqui, o João está com a informação, não sei, eu acho que isso aqui deve ser, acho que é ilegal. Olá, Luares, o que a gente sabe da minha irmã, outro dia estava marcada a perícia, ela foi levar o esposo dela, chegou lá na Previdência, o pessoal disse que estava em greve, tinha paralisado as atividades, né? Opa, tinha paralisado as atividades. E aí, sugeriram para ela pagar uma perícia, é possível fazer isso de forma particular? Não, o que é que acontece? Está acontecendo muito no judiciário que os casos que precisam de perícia, o juiz está intimando a parte, o requerente, para poder pagar essa perícia, porque o governo federal está sem dinheiro para pagar os peritos. Então, olha só a situação que o segurado se encontra. Às vezes ele está ali sem receber dinheiro, numa dificuldade, e ainda ele tem que arcar com a perícia judicial, senão não tem o benefício concedido, infelizmente. Ô, Cristal, queria te agradecer, agradecer também o especialista, e agora só um alerta para a Previdência Social. Mas tem aqui muitas, muitas mensagens, tipo essa aqui, ó. Chegando lá, a perícia foi desmarcada, mas aí eles foram orientados a pagar por fora para fazer a perícia. Gente, isso é crime, não é, doutor? Não é? Tem que denunciar, né? Isso é crime, tem que denunciar. Ô, Loares. Oi. Outra coisa que eu observei também, que você leu aí das mensagens, né, doutor? O beneficiário, ele espera ali, a pessoa espera o período, chega e o médico não foi. Falta mão de obra? Falta, tipo assim, médicos? Porque se você falta e não tem outro para colocar no lugar, quer dizer que não tem profissionais para atender essas pessoas agendadas. E como o senhor disse, quem paga o pato é quem precisa. Falta realmente mão de obra no INSS? Falta mão de obra para dar conta de toda a demanda, e também falta o pagamento dos perigos. Infelizmente, essa é a realidade que nós estamos vivendo, e quem paga é o cidadão, é o segurado, o beneficiário.